No passado o meu povo foi morto por saiyajins Então com as super esferas, grite pra shimlong e ki Realize o que quero, pra matar cada inseto Desejo ser o cara mais forte desse universo Kakaroto não é possível, de novo vai baixando a quarta Derrotado, então assumo o campo de batalha Não tu faz, no fim não vai sobrar nada Eu vou te enviar pra luz e meu povo mandou sua raça Você nunca vai me vencer Para a minha vingança obter Primeiro vocês vão desaparecer Depois seu chefe frisa quem vai morrer É o que eu preciso te explicar Dos saiyajins, dois instintos, pelo inseto do frisar Você trai até o seu chefe para poder se salvar Ah, 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 não vou mais me segurar Eu entendi a verdade Não tem poder destrutivo, eu posso ver É mais forte do que esperava, deu pra saber Mas não vem, pois nós vão morrer Se eu gostei, eu sou mais forte naquele momento Mas não ganho mais poder, eu não tô perdendo Porque eu não lutava pra proteger ninguém aqui Eu vou sentir na adrenalina e meu sangue de saiyajins Eu vou vencer, não vai com esse poder Não tem diferença, não tem comparação Eu sou que aprendi com Deus a destruição Eu sou um inseto Ah, 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 não vou mais me segurar Não vou me enganar o povo, essa foi minha escolha Vai com eles, não canta Isso é uma batalha entre o ego e a vingança O que é isso? Algo sem limitação e destrutivo Isso não é possível Cada que é uma arrogância toda, seu velho e seu maldito Vamos começar Não vou te dar tempo nem para pensar Teus olhos não podem me acompanhar Agora mesmo, quanto mais eu me esfonço Mais o meu corpo ver se fortificar Eu não posso acreditar Que eu não sou o mais forte Eu também vou evoluir Para poder causar sua morte Me diz por que você não tenta desviar dos golpes Eu não uso aquele tipo, mas sou o melhor lutador A química não me motiva a querer ficar mais forte Pode chamar o que eu tenho de ego superior Você nem é o viz Então, por que eu tô perdendo para um saiyajin? Eu não posso aceitar que isso acabe aqui É porque ele nem se compara Com o príncipe da raça que vai destruir Eu acho bom você começar a fugir Não preciso seguir seus conselhos pra vencer essa batalha Foi você que eu bastou, mas foi a merda da sua raça Se você pode evoluir, se que tá bem, você de novo Se enfrentando em meus olhos, toda a fúria do meu povo Se tem colhão para lutar, eu posso te mentir Minha visão curva, eu ainda não posso cair A garota está no frente Se você me atrapalha, você vencerá meu oponente Chega, se eu morrer, eu não ligo Pelo menos eu vou levar você comigo Eu pago pelos pecados do meu povo É seu destino, acabe, acabe comigo Tão cego pela minha vingança Eu lembro de toda matança Granola você nunca enxergou Em todas as redições Não é o nome do homem que o salvou O nome dele era Bardock Eu vou vencer Não vai com esse poder Nossa diferença não tem comparação Uma razão que aprendi com Deus a destruição Seu inseto Corra, que se vai se alunar, não é que desculpa Eu vou vingar meu povo, essa foi minha escolha Vai encorrer sua alcança Isso é uma batalha, ribe o ego e a vingança Eu vou vingar meu povo, essa foi minha escolha E aí